Começamos o nosso TV Notícias fazendo um alerta para a população. A Bahia fecha o primeiro semestre de 2024 com um aumento no número de mortes por Covid-19. Essa época do ano, com temperaturas mais baixas, facilita a contaminação. Este é o estacionamento da unidade de pronto atendimento dos barris. Mas, nesta época do ano, abriga a upinha, como passou a ser chamada, a instalação que cuida dos pacientes com síndromes respiratórias. Houve um aumento nas últimas semanas desses problemas. E um deles é o mais preocupante, a Covid-19. A gente está falando de um vírus respiratório, um vírus que é novo e um vírus que sofre mutação. Então, toda vez que eu tenho um vírus que tem uma capacidade de mutabilidade muito grande, isso significa que eu tenho pessoas que são susceptíveis. Então, as pessoas podem contrair de novo a Covid e ter sintomas que são sintomas diferentes que vai depender muito da variante que esteja circulando. Nas primeiras semanas de 2024, o gráfico da CESAB mostra o reflexo das aglomerações provocadas pelo Natal e Ano Novo, com índices elevados de Covid-19. Os outros picos de contaminação ocorrem em períodos equivalentes, entre eles o carnaval e os festejos juninos. Nós estamos com a cobertura muito baixa, então nós só temos hoje de reforço da bivalente 18,55%, o que significa que é quase nada. Então, é importante, nesse momento, a vacinação. Com cobertura baixa, significa que eu tenho pessoas que vão estar mais susceptíveis a contrair o vírus da Covid e até vir a agravar, sim, em alguns momentos. Mesmo com tudo que passamos na pandemia, os índices no Estado mostram o quanto a negligência com as vacinas contra a Covid-19 tem causado vítimas. Só para você ter uma ideia, em média, morre uma pessoa no Estado vítima da doença a cada dois dias. E metade dessas pessoas sequer tinha completado o esquema vacinal. O que nós observamos nas últimas semanas epidemiológicas da 27 a 30? Um aumento do número de casos graves de síndrome respiratória aguda grave. O que é isso? Essa síndrome é pela Covid, ou seja, pessoas que tiveram a Covid-19 e que elas complicaram. O que isso indica para a gente quando a gente vai avaliar esses casos e fazer uma investigação? Que muitas dessas pessoas estavam com esquema de vacinação incompleto. Com quase 18 mil casos registrados em 2024, a diretora da Vigilância Epidemiológica da SESAB, Secretaria Estadual de Saúde, alerta para os sinais da Covid e reforça a importância de completar o esquema de vacinação. Qualquer sintoma gripal é importante que se busque uma unidade de saúde, porque ele pode começar justamente com coriza, com dor de cabeça, com a sensação de prostração, com irritação na garganta e em alguns casos eles acompanham também com diarreia. Então, se nós olharmos que eu tenho comprometimentos, a depender da variante, que eu posso ter comprometimentos de vias aéreas superiores, a pessoa pode ter apenas parecendo que está com sinusite e não ser uma sinusite. Ou ele pode também evoluir e ter um comprometimento pulmonar mais grave, que leva esse paciente a ter um caso até de óbito. Hoje precisa-se tomar a XBB, que é o reforço. As faixas etárias, a gente tem os menores de um ano de idade, a partir de seis meses. Tem as crianças, que são em condições especiais de cinco anos para cima. E tem a faixa etária das gestantes, população quilombola, todo um grupo, que é um grupo específico que pode tomar vacina. Mas se você não faz parte desse grupo, mas você não completou o seu esquema vacinal, você pode buscar uma unidade de saúde e fazer a vacinação.